Então, meninas, eu tava começando já a limpar aqui, eu falei, ó, por que não gravar? Aí resolvi gravar. Eu já tirei todas as almofadas do meu sofá, deixei lá fora, tomando um sol. Já limpei ali, limpei aqui, limpei assim, a mesinha. O sofá ainda tem que passar um pano, porque eu tô sem aspirador, então tem que só passar um paninho. Aqui o chão, eu comecei, passei um pano só, porque eu limpei atrás do sofá. Aí, dei uma limpada aqui, no rack, tirei levemente o pó, limpei lá embaixo, já tem até alguma sujeirinha aqui. Aí, eu tava passando o pano com o sequito, mas agora eu tô passando com isso, por quê? O sequito, o que que aconteceu? Olha a catástrofe, quebrou a esponjinha. Então, se vocês quiserem ver como eu limpo a minha sala, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meninas, já terminei e ficou assim, ó. Eu limpei tudo. Dei a limpadinha só até aqui, né? Esse é meu tapete que eu fiz, né? Tô aprendendo a fazer tapete, eu fiz esse aqui, pra colocar aqui na minha sala. E aquele ali. Mas esse aqui eu achei muito lindo. Aí... Aqui ficou assim, limpei aqui a estante. E a sala ficou assim. Gente, aqui fora, na área eu não limpei, porque a gente tá em construção. Vai pintar o muro, os portão e arrancar esse pilar aqui, subir um balcão, mais ou menos até aqui assim. Tem que terminar a churrasqueira. Tem que terminar a churrasqueira e vai pôr a pia lá na lateral da churrasqueira. Então, eu não vou mexer aqui hoje, porque amanhã vai sujar tudo. Amanhã é sábado e vai sujar tudo. Com pintura, terminar a churrasqueira, fazer o balcão. Então, eu só agreguei uma água pra tirar o pó. Não sei se vocês estão vendo lá no canto, ainda tem pedaço de coisas que ainda caído ali. E é só assim que ficou. Então, pra lá eu não vou mexer. É só pra cá, tá? Que amanhã vai mexer lá. E assim ficou. Então, é isso aí, menina. Quem gostou, clique. Se inscreva no meu canal. Obrigada por ter assistido. E tchau. E tchau.